Vamos lá por isto a andar! Onde é que está a Applejack? Como é que nós vamos fazer a digressão se não temos o autocarro que ela disse que arranjava? Eu disse que arranjava um autocarro para a digressão! Não é lindo? Acho que precisa de uns arranjos! A gente está à beira de uma montanha que vamos ter de subir Já! O tempo a passar só com um milagre vamos conseguir Ei, ei! Não faz mal! Vamos lá pensar! Trabalhamos juntas! Trocamos ideias! E tudo irá resultar! Vamos lá por isto a andar! Brigar as luzes! Iluminar! Sim! Os nossos sonhos! São como o sol! Sempre a ganhar! Vamos lá por! Sim! Isso é andar! Soques a nossa oportunidade! Vamos com cuidado! Vai com a verdade! Trabalha no duro! Um povo suor! Vamos mais longe! Socorro! Com amor! Somos uma equipa! Uma equipa número um! E temos um sonho! A resaça as mangas! Toca a trabalhar! Vamos lá por isto a andar! Vamos lá por isto a andar! Brigar as luzes! Iluminar! Os nossos sonhos! São como o sol! Sempre a brilhar! Vamos! Vamos lá por! Sim! Vamos lá por estandar Ligar as luzes Iluminar Os nossos sonhos São como o sol Sempre a brilhar Vamos lá por estandar